Olá galera linda e abençoada, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou aqui em Minas Gerais para gravar para vocês o Fast Malha que está tendo aqui, todo ano tem, sempre ouvi falar e hoje eu vim conferir aqui para vocês, que aqui dá mais ou menos uns 120 km de Campinas, não é muito longe não, vocês falam, caramba é louca, está lá em Minas Gerais não gente, é pertinho aqui em Campinas, dá para vocês visitarem várias cidades e hoje eu atravessei aqui a fronteira né gente, para conhecer Minas Gerais, que é esse festival aqui que está tendo lá dentro, tem bastante roupas né, porque aqui é a capital nacional do tricô né, então eu vou mostrar tudinho para vocês, pode ser que esteja cheio lá dentro gente, mas um pouquinho que eu consegui gravar para vocês, eu vou mostrando, se eu encontrar preço eu mostro para vocês, porque às vezes pode estar cheio e para pedir preço é difícil né gente, quando a tendente está abrindo, está falando com outras pessoas, então ó, se você gosta de vídeos assim, eu já convido a vocês a deixar o seu like, se inscrever aqui ativando aquele sininho gente, para não perder vídeos maravilhosos, assim como esse, então ó, sem mais delongas, bora conhecer o Fast Malha daqui de Minas Gerais. Vou aproveitar que tem um, está livre gente, mas olha as araras coloridas, que linda né gente, pelo jeito é a moda da estação né, então ó, deixa eu ir mostrando para vocês, olha de coraçãozinho, tem no rosinha, olha só com florzinhas também gente, lindo né gente, um mais lindo do que o outro, a gente fica encantada aqui dentro, e aqui ó, eu encontrei assim também, olha só gente, que delícia, só que eu não estou, eu não vou ficar perguntando os preços gente, porque né, todo mundo está pendendo aqui, pode perguntar o preço, qual que é o valor desse, R$ 1,59,00? R$ 1,59,00, e esse? R$ 1,59,00, e todas essas R$ 59,00, gente, todas essas R$ 59,00, como que é o nome dessa loja? É, Carol Tricô, Carol Tricô, gente, é fácil, é só olhar no meu canal aí você já vê, porque meu nome é Carol né, então é Carol Tricô gente, aqui na Fast Malha de Jacutinga, olha só, o tanto de variedades, tá Salim? Oi? Eu quero, gente, a moça é super simpática, acho que eu vou pegar aqui o cartãozinho pra vocês, no dia que vocês virem pra cá, já vem aqui na Carol Tricô, gente, também tem o arroba deles aqui do Instagram, vocês podem chamar pelo WhatsApp também, tá bom gente? Olha só, que legal, ó, encontrei uma arara aqui, gente, olha só essas blusinhas aqui ó, de tricô né, esse aqui é o nome da loja, olha, R$ 89,90, olha só, tem nas cores rosas, azul, olha essa daqui gente, coloridinha ó, por R$ 119,90, olha essa vermelha com preto gente, maravilhosa né? R$ 119,90 também, aí tem assim ó, nesse tecidinho, olha que linda né gente? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha, na cor lilás né, tem azulzinha, o valor R$ 89,90, que preço bacana, já gostei gente, a gente fica louca nessas lojas, ainda mais festival né? Olha só gente, o tanto, eu vou mostrando aqui rapidamente, ó, verde, esse aqui é um verde militar, olha, por R$ 119,00, a manga é aquelas bufantes que falam né? Olha só, R$ 109,00, essa daqui ó, por R$ 59,90, coloridinha, olha só gente, com cacharréu, que linda, maravilhosa, e tem entre outras, olha só, manequim, tem mais lá em cima, olha, muitas coisas, já encontrei essa loja aqui, gente, olha só, a manequim, que chique né, essa combinação, e aqui também tem muitas variedades de blusas, gente, olha só, olha só essa arara com preto e branco, maravilhosa, vamos ver gente, se eu ir encontrando o preço, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Esse aqui é um conjunto, aquele mesmo conjuntinho da manequim, olha só, R$ 199,90, gente, olha só que bacana, que bacana, olha esse aqui que é um vestido, gente, maravilhoso, R$ 109,90, aí essa arara aqui, gente, por R$ 79,90, olha só, eu vou mostrando alguns modelinhos que eu encontrei aqui ó, vou mostrando o preço pra vocês também, tá bom? Olha aqui gente, que preço bacana né? Nesse frio, as roupas de inverno tá tudo caro, e aqui é um preço super bacana né? Olha só, são blusas de qualidades, olha só, tem ó, no lilászinho assim, olha que lindo, tem um detalhe aqui na frente, gente, olha que lindo, vamos ver se você encontra o preço desse, R$ 119,90, gente, vou pegar uma aqui pra mostrar pra vocês, olha, olha só, que linda né? E tem vários tamanhos pelo jeito, viu gente? gente, ó, tem assim que é tipo cropped, olha, o detalhe R$ 89,90, tem no preto e branco, olha só gente, o tanto de blusinhas de tricô, tem essa daqui com, é mais longa embaixo, olha só, com esse detalhe de cacharrel, lindo, 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 tem várias cores, olha só, deixa eu mostrar R$ 99,90, no amarelo, no rosa, tem assim com esse detalhe, ó, que é um, ele é cropped, tá bom gente? R$ 99,90, e tem essas cores aqui, e essa da manequim que eu mostrei pra vocês, gente, ó, é R$ 199,90, tá bom? Ela é de manga, cropped também, ó, com botõezinhos, e a mini, e a micro saia, tá bom? Chiquérrimo, né gente? Gente, gente, olha só, essa blusa da manequim, super na moda, né gente? Lindo, né? Comprei casacos de couro, né gente? Deixa eu ver se é couro esse aqui, meu Deus, olha, gente, é um sintético muito bom, olha aqui, é de courozinho, gente, é couro mesmo, tá bom? E o valor, gente, não tá aqui, tá bom gente, ó, mas é couro, R$ 590,00? Gente, R$ 590,00, couro legítimo, tá bom? Olha só, maravilhoso, muito obrigada, viu? Encontrei loja, gente, com preços únicos também, olha o tanto de variedade, olha, mais variedades ainda, gente, o valor, olha, R$ 89,90, essa preta R$ 69,90, essa é a... Também encontrei essas jaquetas aqui, gente, olha só, tecido bom, né? Por R$ 199,90, jaqueta masculina também, gente, por R$ 199,90, olha só, bem grossa mesmo, olha, a manga é assim, tem nas cores aí azul, azul marinho, vermelho com preto, é uma combinação, ó, ó, tem mais manequins também, com essas calças assim, olha que elegante, né, gente? Olha, gente, as lojas que eu vou vendo que tá mais vazia, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Porque aqui tá lotado hoje, olha, R$ 59,99, gente, encontrei essas blusinhas aqui, ó, de várias cores também, olha só que maravilhosas! Música Encontrei mais jaquetas, gente, tem aqui pra criança, pra feminino, tem masculino, tem tudo, olha só, a mulher sai mais privilegiada porque tem mais novidades, né, tem mais variedades, e olha só, gente, tanto de casaquinho, olha essa manequinha, eu vou mostrando as manequins, se tiver mais vazio, olha só, esse conjuntinho perfeito, né, gente, com cropped, dá pra você fazer uma combinação aí com uma camiseta social, olha, gente, encontrei mais estampas diferenciadas, olha, que linda, gente, olha o tanto de variedade, cores, né, são cores vivas, com estampas, assim, maravilhosos os desenhos dessa estação, né? Música Gente, tanto de blusinha, olha só, gente, a moda daqui, linda, aí aqui, ó, tem mais, eu vou mostrando os manequins, tá bom, gente, não dá pra eu ficar perguntando, parando pra perguntar preços, mas eu vou mostrando tudinho aí pra vocês, tá bom? O que tem aqui, as modas, as coisas que estão vendendo, ó, tem coisas que já tem valores, olha, essa cacharreu aqui, ó, esse da vermelha tá R$39, tem um ali por R$59, esse rosinha ali, ó, esse lilásinho, R$98, olha só, gente, o tanto de variedade, também encontrei pijamas por aqui, olha só, tem uma loja só de pijamas, camisolas, vamos lá, eu vou andando, gente, tá muito cheio, tô trombando aqui, olha, tem mais lojas com blusinhas, blusinhas, olha só essa manequim, gente, que lindo, né? Maravilhoso, tem mais lojas, as cores extremo dominantes aí, ó, é de marca texto, olha só, gente, o tanto de coisas, tem mais lojinhas aqui, ó, de crochês, tem rosa, né, gente, crochê? Olha, vamos vendo as blusinhas que estão aqui, gente, olha só, terracota, no amarelinho, com cacharréu, olha só, gente, o detalhe das blusas, tem lojas pra crianças também, olha só essa manequim, gente, que linda, né? Muita variedade. Olha só, gente, esse conjuntinho que eu encontrei aqui, maravilhoso, né? Olha só o detalhe dele, gente, o conjunto aqui, ó, tá, nossa, não tá focando, pera lá, gente, olha o conjuntinho é R$ 149,90, olha só, ó, que lindo, né? E creio que deve ter outras cores aqui, mas eu vou mostrando por cima pra vocês, que aqui é muito grande, olha, e tem mais lá em cima também, ó, vários modelinhos, tudo em tricô, porque aqui é a cidade nacional do tricô, né, gente? Então a gente vai mostrando aqui, ó, tem as meias grossas, olha só, gente, o tanto de meias, daquelas pra acabar com o frio dos pés, olha aqui, tem muita variedade, e tá saindo R$ 39,00. Ó, tem mais aqui, ó, cachecol também, olha só, olha as meias grossas, gente, é aquelas que por dentro é bem quentinho, olha só, parece lã, né? E aqui o tricô por fora. Também tem mais manequins aqui, olha só, gente, que lindo, né? Essa duplinha é um cropped com casaquinho, né? E tem essa daqui toda trancada na frente, estilo cachecol, né? Olha só que lindo, gente. E olha o tanto de cores que estão usando nessa estação, né? Olha só, deixa eu até perguntar o preço desse daqui pra vocês. Gente, a moça me falou o preço aqui, ó, R$ 79,99, e tem várias cores, tá bom? E esse aqui é R$ 69,99. Olha só que preço bacana. Quanto masculino, quanto feminino, tem infantil também. E olha lá o modelinho dele na cor, na cor de macateço laranja, né, gente? Olha só, que lindo. E o tanto de malhas de roupas que tem aqui dentro. Tem também, olha só, gente, que fofura esse conjuntinho, né? Tem também pra menininhas, olha só que lindo. Detalhinhos de coração bordado. Tem também aqui, ó, a lateral dos bolsos. Muito lindo, né, gente? E aqui mais na parte de cima também tem. E eu vou mostrar tudinho aqui pra vocês. Vou aproveitar e mostrar também a parte masculina, né, gente? Tô mostrando essa família, né, porque eu tô gravando aqui pra vocês, mas eu vou aproveitar e mostrar as blusas, as jaquetas, né, que eu encontro aqui, ó, super boas mesmo, né? Deixa eu ver se tem. Olha o forro dela, gente. Parece que é dupla. Parece que tem dois aqui dentro. Olha só. Eu não tô vendo os preços, mas olha. Gente, aqui é na faixa de R$ 285,00, tá bom? E essa aqui que eu mostrei pra vocês é R$ 380,00, tá bom, gente? A partir desse valor. Gente, encontrei também vestidos em tricô. Tá tendo contra a luz, gente, porque eu tô pleno meio-dia, a luz tá batendo forte aqui, tá bom, gente? Eu já tô indo embora. Mas, ó, deixa eu mostrar pra vocês também. Tem vestidos, olha. É boa família que fala? Meu Deus, olha que lindo, gente. Diferente, né? Olha, olha o tanto de variedades que tem aqui, ó. Tem tricô também. Olha, tanto de variedades. Vou deixar mostrando as manequins lá em cima. Maravilhoso. E olha esse casaquinho lindo, gente, xadrezinho. Lindo, né? Olha o detalhe dele. Também tem assim, ó, o sobretudo. Olha só que lindo. E muitas variedades também, gente. Olha só. Tchau, tchau. 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 Tchau.